Música Bem vindos a mais de um podcast especial No programa de hoje eu vou falar sobre Quarteto Fantástico e X-Men Foi lançado recentemente pela Panini É um encontro, uma minissérie Que encontra o quarteto atual Com os X-Men atuais Foi lançado Ano passado, em 2020 nos Estados Unidos Então é bem É bem recente, inclusive A última edição foi lançada em setembro As primeiras é abril e maio E depois a última em setembro Provavelmente por causa da pandemia Mas não vou falar sobre ela Eu vou resgatar Fazer um resgate histórico para falar sobre Vingadores vs X-Men vs Quarteto Fantástico Esse encadernado foi lançado pela Panini em 2015 E eu peguei essa revista Para fazer a contextualização da outra Essa Essa minissérie que foi lançada no passado Ela faz várias referências a um outro encontro Dos X-Men com o Quarteto Fantástico Que é justamente esse que foi publicado Aqui nessa Nessa outra edição Que a Panini trouxe já faz algum tempo Então eu vou começar por ela Que na verdade eu gostei mais Dessa revista Ela não traz só o encontro com o Quarteto Então eu vou falar sobre tudo que vem nessa revista Que é X-Men vs Vingadores Quarteto Fantástico vs X-Men X-Men número 9 E o Quarteto Fantástico número 28 X-Men número 9 e o Quarteto Fantástico 28 São as edições lá dos anos 60 O Quarteto Fantástico 28 é de 64 O X-Men número 9 é de 65 E aí as outras são dos anos 80 E aqui antes de começar realmente a revista A revista é bem interessante Esse encadernado A forma As escolhas que foram feitas E tem um tratamento editorial legal Do ponto de vista de Tem várias referências a vários momentos Vários encontros anteriores Então tem notas de rodapé Indicando de qual revista eles estão falando Que saiu determinada história Seja uma revista que a própria Panini publicou Ou que outras editoras publicaram Tem publicação da Mitos Tem referência de publicação da Editora Abril Então existe um trabalho bem interessante E quem fez a edição Quem foi o editor dessa revista Foi o JP, é o tradutor E o editor foi o Júlio Oliveira E ele fez um resgate Foi uma revista muito bem pensada Muito bem trabalhada Mas tem um problema muito grande As revistas elas estão completamente fora de ordem Vou falar E dar problemas cronológicos Eu vou mostrar como que isso acontece Colocar X-Men 9 e Quarteto Fantástico nº 28 Que são as edições dos anos 60 Elas são do Stan Lee e do Jack Kirby No final, tudo bem Não faz diferença Até porque isso funciona mais como uma curiosidade O primeiro encontro desse grupo Aqui vocês vão ver um pouco Da arte aqui Com os Vingadores e os X-Men No Vingadores vs. X-Men O encontro Ele é proporcionado por esse cara bizarro Que chama Lucifer É um vilão poderoso Mas muito tosco Retratado aqui nessa história E depois na edição seguinte Na edição do Quarteto Fantástico Eles vão enfrentar o Pensador Louco e o Mestre dos Bonecos E aí a história Eu achei um pouco melhor Essa do Quarteto do que dos X-Men Da mesma forma que eu achei um pouco melhor A do Quarteto do que dos X-Men Dos anos 80 Mas as histórias em geral Elas são muito bobinhas Muito simplistas mesmo E eu não gostei Eu estou cansado dessas revistas Extremamente verborrágicas E desnecessariamente verborrágicas Eu sei que ela tem um papel histórico E que foi importante Se elas não fizessem sucesso naquela época Não existiria hoje o que a gente tem da Marvel Mesmo da DC Que eram editoras rivais Mais semelhantes na sua estrutura Mas mesmo nos anos 60 Já existia quadrinhos Muito mais Histórias em quadrinhos muito melhores Muito melhores Trabalhadas na parte do desenho Na parte dos roteiros Tem uma parte inclusive Que eu achei muito tosca Não sei se eu vou encontrar aqui Mas é com a Jean Grey E aí para demonstrar o poder que ela tem Ela vai pular um buraco E ela Oh não Eu não tenho tempo de contornar um buraco Um buraco tipo o Acme Que está um poço preto Na frente da pessoa Da Jean Grey E aí ela usa a telecinese Para trazer um pedaço de madeira Aí ela pula no pedaço de madeira E pula para fora São umas coisinhas tão bobas Que sinceramente É bastante cansativo Essa aqui é a cena Que ela não pode contornar o buraco Olha o enorme buraco Que ela não pode contornar Mas enfim São resoluções bobinhas Como eu disse Que na época resolviam Porém na época já tinha Outras histórias muito melhores De várias outras editoras Inclusive eu acho que Algumas revistas O Homem-Aranha por exemplo Da Marvel Ele tem um roteiro muito melhor Do que essas do X-Men E do Quarteto Fantástico Bem, enfim Era só para falar Essa curiosidade Depois a gente vai Para as duas minisséries X-Men vs Vingadores E Quarteto Fantástico vs X-Men Ela está na ordem Que vem primeiro Vingadores Depois a do Quarteto Fantástico E que nos Estados Unidos Foi publicada ambas em 87 Mas com meses de diferença Uma foi publicada A partir de fevereiro Foi de fevereiro Fevereiro, março, abril, maio E a outra foi a partir de abril Abril, maio, junho e julho E essa pequena diferença Dá uma mudança cronológica Bem grande E X-Men Vem depois de Quarteto Fantástico Mas na revista Foi colocado antes Enfim Vou falar primeiro sobre A história do Quarteto Fantástico Que é melhor Do que a história Dos X-Men Mas o roteiro É bem melhor Os roteiristas São o Roger Stern Com uma participação Do Tom DeFalco Na última edição Para a história Dos Vingadores E a do Quarteto Fantástico É do Chris Clermont E eu Bem, vamos começar Com a do Chris Clermont E aqui a gente já tem Os desenhos São do John Bognanov Tem gente que não gosta Mas eu acho que ele Tem um traço Bem interessante Depois ele é mais estilizado Quando vai trabalhar Com o Superman Nos anos 90 Por enquanto tem um desenho Bem legal Aqui a história começa Com um sonho premonitório Do Franklin Um pesadelo Que o Reed Richards Mataria tanto O Quarteto Fantástico Quanto os X-Men E depois se transformaria No Doutor Destino Isso abala o garoto Completamente Pensando que ele tem 5 anos de idade É super novinho Até o desenho Ele é super cabeçudo Meio que destoa Com o resto da história Pela forma como Foi retratado o Franklin Na criança Mas tudo gira Em torno de um diário Antigo diário Do pai do Franklin Do Reed Richards Onde está escrito Que ele tinha feito De propósito Não foi um acidente Aquele que gerou Os poderes Do Quarteto Fantástico Foi uma coisa Pensada Foi um passo Estudado Pelo próprio Reed Richards Para colocar ele E os amigos dele A namorada Não lembro se era a namorada Logo no início E o irmão dela E o melhor amigo dele Naquela nave Para ganhar superpoderes Foi de propósito Isso gera um caos completo Todo mundo fica puto da vida E vai gerar E vai gerar uma briga Bem grande Inclusive O próprio Reed Richards Ele não acredita Que isso tenha sido Escrito por ele E ele começa A se questionar Se ele apagou Isso da memória Por ser Algo bem Babaca De se fazer O encontro com os X-Men Vai acontecer Porque isso aqui Se passa logo depois Do Massacre dos Mutantes Vários X-Men Estão completamente destruídos O Ciclope saiu dos X-Men Porque a Jean Grey tinha morrido Você tem o Xavier Ele está fora dos X-Men E é o Magneto Que é o novo líder Quem lidera a equipe em campo É a Tempestade Que tem Moicanos Tem aquele Moicano E está sem superpoder Então ela não tem Ela é uma pessoa Uma pessoa comum Tem pessoas que estão em Roma Está todo mundo zoado E uma das pessoas Que está com problema É a Kitty Pryde Que basicamente O poder dela Saiu do controle E ela está desaparecendo Ela está O poder de intangibilidade Está acabando com as células dela E eles chamam o Reed Richards Para tentar curar Esse problema da Kitty E aí o Reed Com todo esse problema mental Que ele está passando Nesses conflitos Ele chega até os X-Men E decide não ajudar os X-Men E voltar para casa No meio disso Tem algumas batalhas Pessoas batendo em pessoas Pessoas queimando pessoas E é só para gerar Essa briga entre eles Quem aparece É o Doutor Destino Que fala que tem uma solução Mirabolante Que ele vai conseguir Salvar a Kitty Pryde Mas isso vai ter um custo Um favor No melhor estilo máfia Que os X-Men Iam ficar devendo Para o Doutor Destino É bem interessante Porque o Chris Clermont Consegue trabalhar o drama Dos personagens De todos Dos X-Men Do Quarteto Fantástico Até do Doutor Destino Do Franklin Tentando Ajudar todo mundo Mas não conseguindo Os poderes dele Surgindo agora E um dos poderes É Sessões premonitórios E uma forma astral Que ele tem Quando ele dorme E começa a conversar Com a Kitty Pryde Essa conversa Com a Kitty Pryde Vai ser referenciada No outro encadernado Nesse mais recente Então é um trabalho Bem legal Ele é dramático Mas ele é Ele é bem escrito Mesmo sendo tão verborrágico Quanto o Chris Clermont Consegue ser Depois Quando a gente vai Para os Vingadores Que teoricamente Acontece realmente Depois A gente tem Uma formação Dos Vingadores Mais estranha Ou não tão usual Um deles A gente tem a Fóton Que aqui está Como Capitã Marvel Que é uma personagem Que surgiu Está no universo No universo Marvel Cinematográfico Ela surge no Capitã Marvel Como criança Aparece Ganha os poderes Agora na série da Wanda E vai estar No próximo filme Da Capitã Marvel Tem o Doutor Druida Que eu duvido Que vai aparecer Em algum momento Ou se aparecer Vai ser de uma forma Bem cômica Tem o Thor Vestindo a armadura Naquela época Do Walter Simonson Que ele estava morrendo Ele estava Na verdade Ele era um imortal E os ossos dele Ele era completamente fraco Por causa de Uma maldição Da Hela Da Senhora do Inferno E aí depois De uma chuva de meteoros Na Terra Que a gente descobre Que é o asteroide M Que está se desfazendo Na parte do asteroide M Está caindo na Terra O Magneto Ele resolve ir Até um desses locais Onde cai Uma pedra maior E tenta resgatar O que tem lá dentro E é meio que Um McGuffin Que a gente vai descobrir Depois O que ele resgatou Nesse asteroide Mas em meio A tudo isso O Magneto Ele tinha passado Por um processo De rejuvenescimento Ele tinha virado bebê E depois E depois Perdoaram Todos os crimes dele Que ele tinha cometido Como vilão Porque É como se ele tivesse renascido E não fosse ele mesmo Mas Isso fica meio incongruente Porque os Vingadores Eles não aceitam E querem levar A todo custo O Magneto Para responder seus crimes Super soldados soviéticos Junto com o Dinamo Escarlate Também querem Levar o Magneto A justiça Então é meio que um pega-pega Vingadores soviéticos E os X-Men Fugindo desses dois supergrupos Embora o drama do Magneto Seja bastante reflexivo Longos diálogos Longos monólogos Sobre racismo A violência E tudo O preconceito O preconceito E aquele lance De você não aceitar Que uma pessoa pode Pode mudar Pode melhorar E não ser mais malvada Ter se redimido dos pecados Tudo isso é trabalhado Nessa história Mas não precisava De quatro edições para isso Na verdade Fica meio que Muito inchado Quatro edições Dava para trabalhar Em bem menos E teria um ritmo Muito melhor No fim Fica uma correria De um lado para o outro Esse texto Fica meio que perdido No meio da correria E enfim A minha conclusão É que Tendo essa releitura Agora Que eu li esse encadernado Eu vi que o Clermont Ele saiu muito melhor Do que o Stern No roteiro Apresentando melhor Os personagens Desenvolvendo melhor A história De uma forma Mais interessante E com um ritmo Melhor Inclusive até Menos verborrágico Embora o Chris Clermont A gente sempre Torne ele O cara mais Que ele escreve Livros e livros Escrevendo X-Men Durante os anos 80 Mas não Ele tem um domínio Muito melhor Pelo menos Nesse encadernado Só que o Roger Stern Também é um roteirista Muito bom Ele é muito marcante Na Marvel Tom De Falco Que vai fazer a última edição Dos Vingadores Ele também Eu gosto dele Pra caramba Em várias participações Que ele tem Mas nessa história Chris Clermont Na dor de braçada A história do Quarteto Fantástico É muito melhor mesmo Que um pouco mais Da arte A arte do Quarteto Como eu disse Ela é do John Bognanoff E a arte dos Vingadores É do Mark Silvestre Enfim E aí a gente vai Pra X-Men Quarteto Fantástico Foi uma minissérie Em quatro partes Lançada nos Estados Unidos Ano passado Aqui a gente tem A seguinte situação Os X-Men Eles estão com aquela Ilha de Cracoa Estão com Imunidade diplomática Fazendo acordos Com vários países E eles tem Certa Imortalidade Dentro da ilha Enquanto isso E estão buscando Os mutantes No mundo inteiro Pra trazer pra ilha De Cracoa Enquanto isso O Quarteto Fantástico Ele tinha ficado Desaparecido por um bom tempo Tanto editorialmente Por causa que A Marvel não tinha Os direitos do quarteto Pra fazer filme A Disney não tinha Direito do quarteto Pra fazer filme Quanto Nos quadrinhos Teve um retorno Deles recente Que foi bem legal A fase do retorno Mas aí Quando começou a série Do quarteto Fantástico Mesmo A série mensal Eu não gostei Eu achei Achei bem bobo Achei que Foi completa O roteiro Acabou se perdendo Bastante E aí eu abandonei Esse título Do quarteto Fantástico Os X-Men Tá vindo Com uma fase Muito legal E que eu também Abandonei Mas por outros problemas Quem é o roteirista O Jonathan Hickman Pelo menos O roteirista principal Eu abandonei Em outros vídeos Eu falei A questão de Fiz assinatura Desfiz assinatura Porque veio Um preço muito maior Do que era Para ser Cobrança Cobrança Indevida No sentido Eles estavam Eles me enganaram Quando passaram O telefonema Para fazer assinatura E Bem Enfim Acabei não comprando E abandonei Os X-Men Mas resolvi comprar Esse encadernado Que já estava Na lista de compra Lá da Amazon Quando a gente compra Faz a pré-venda E espera chegar Um dia chegar Enfim Esse é o cenário Do meu Das minhas compras E do quarteto Fantástico E dos X-Men E aqui a gente vai Acompanhar uma história Que vai lembrar Essa do quarteto E dos X-Men Porque existe Uma pessoa doente No caso O Franklin Que tem esses poderes Ele é um mutante Ômega Um dos mutantes Mais poderosos Um dos seres Mais poderosos Do planeta E beira Algumas coisas No universo Porque ele Muda a realidade Ele consegue Alterar a realidade O problema É que ele criou Vários multiversos Pós Guerras secretas E o poder dele Vem falhando Ele vem diminuindo Cada vez mais Nessa história A gente vê Que o Reed Richards Está pesquisando Uma forma de curar O Franklin E os X-Men Resolvem Ir até O quarteto Fantástico Para pegar O Franklin Para eles Porque afinal Ele é mutante E aí tem Uma briga adolescente Que o Franklin Ele não tem mais Cinco anos de idade Ele deve ter Uns 15 talvez E aí ele quer ir Para os X-Men Mas o pai dele Não deixa ir E colocou Um dispositivo genético Que impede ele De atravessar Um portal Que os mutantes Tem agora Que só mutantes Conseguem atravessar Esse portal Para a ilha de Cracoa Tem várias coisas Inclusive Levanta a dúvida De que O Reed Richards Ele não quer Curar o próprio filho E aí é nesse ponto Que chega O Doutor Destino Falando que ele Vai curar O Franklin De uma forma Ou de outra Aí ele acaba A história Acaba indo Para uma ilha Uma ilha Que pertence A Lativeria Embora fica Não fica na Lativeria A Lativeria Fica no leste europeu E aí nesse local Eles ficam Ele tenta curar O Franklin Junto com o Franklin Tem parte dos X-Men Os Marauders Acho que é Marauders O nome Que é o grupo dos X-Men Que é liderado Pela Kid Pride Então Mais essa referência Da Kid Pride Agora Apoiando O Franklin Ao invés Do inverso Aqui Falando sobre a ilha Da Lativeria Do Doutor Destino E aí vem Sempre entra numa briga Os X-Men vão pra lá Eles até aceitam O que o Doutor Destino Tá fazendo Até porque eles querem saber Se mutantes Podem perder os poderes Por algum motivo Ou por outro O Quarteto Fantástico Vai pra lá Querendo resgatar o filho Como a ideia Essa coisa de maternidade Paternidade Poderes perdendo Ou não E o Doutor Destino Aparecendo Referências A história Tem uma ideia legal O roteiro Inclusive É de um roteirista Que eu gosto É o Chipsa Darski Eu gosto pra caramba Desse roteirista Mais um motivo Pra eu ter comprado Comprado Encadernado Mas Putz Os X-Men A situação dos X-Men Atual Ela me incomoda Demais Não tanto Pelo plot O macro plot Mas a forma Mas a forma como Os personagens Lidam com ela Aqui a gente tem Tempestade Xavier Magneto Todos os personagens Dos X-Men Salvo alguns personagens Tipo a Kitty Pryde Ou o Cyclope Eles são muito Eles são muito presunçosos Muito babacas Como se eles fossem As pessoas mais Importantes do mundo Como se eles realmente Se sentissem superiores Porque eles se sentem superiores E a gente tem isso do lado Do Quarteto Fantástico Com o Reed Richards Tem isso do lado Dos X-Men Com o Xavier O Cyclope É o mais É o mais Que quer Tentar fazer o meio termo E falar Não é assim que se age A gente não vai sequestrar Uma criança Mas tentar conversar Com o Reed Que talvez Cracoa Seja o melhor local Para o Franklin Para ele se habituar Até pelos poderes Talvez conseguir uma cura Para os poderes dele Kitty Pryde Também faz esse papel Mas a grande parte Dos personagens É uma presunção É um complexo De Deus supremacista Que me incomodou Muito E isso parte de todo lado Parte do Quarteto Fantástico Parte dos X-Men Parte do Doutor Destino Embora Doutor Destino Seja esse o papel dele Enfim Não gostei Desses rumos Que estão tomando Eu acho que Para quem está lendo As revistas dos X-Men Eu lembro de estar Gostando bastante Do que estava sendo Desenvolvido Na revista mensal Mas a forma como Foi trabalhado Nesse X-Men Quarteto Fantástico Esse complexo de Deus Ele vem me incomodando Desde a minissérie Que vai dar origem A todo esse início De arco Dos X-Men Enfim Esse foi o vídeo Quarteto Fantástico Vingadores E X-Men Em várias épocas Desde os anos 60 Passando pelos anos 80 E agora chegando Nos anos de 2020 Não é nem 2010 Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio No arroba Presto Gaudio Lá no Instagram Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Tem uma resenha nova Tem também O Fortaleza Quântica Onde eu faço com amigos meus A gente discute temas Relacionados a filmes Séries, quadrinhos São programas Meio que atemporais Então entra no Spotify Entra no Anchorage Ou qualquer agregador Que você tenha E digita Fortaleza Quântica Procura os programas Que são programas Bem divertidos de gravar E eu sei que eles são Bem divertidos de escutar Porque eu escutaria Se eu não tivesse neles Eu até escuto Porque no fim Eu que faço edição Mas enfim Os programas tem mais ou menos Uma hora e vinte Cada um deles Dá pra assistir Ou ouvir Enquanto estiver lavando louça Enquanto estiver fazendo Qualquer coisa É isso Link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Eu acho que Vingadores X-Men Quarteto Fantástico Não tem mais Mas vale a pena procurar Essa revista do quarteto Dos X-Men Tem na Amazon Então se vocês comprarem Por lá ajuda Mas qualquer compra Que fizerem De sabonete A Playstation Ou fone de ouvido Computador Qualquer coisa ajuda muito Porque isso vai Proporcionar Eu A tentar trazer Coisas novas A tentar trazer Outros quadrinhos Outras histórias Pra apresentar Pra vocês E apresentar Discussões Mais do que Apresentar a revista Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos